Fala rapaziada, aqui é o Fael e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje rapaziada eu vou estar trazendo uma parada muito da hora Muito da hora que vai estar ajudando bastante quem produz pelo celular, tá ligado? Então basicamente nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que faz pra você transformar um fone desse simples em esses fones básicos que vem com o celular Em praticamente um fone de referência, tá ligado? E não só um fone como esse, também se você tiver aqueles headset, headset gamer, seja lá qual for o alto-falante ou fone de ouvido que couber no seu celular Você pode estar usando esse método aqui pra estar melhorando a qualidade dele E pra você que não sabe o que é o fone de referência, o que é um fone de referência, o que muda de um fone de referência pra qualquer outro fone que você possa usar Eu vou estar explicando aqui Cara, como o próprio nome diz, é um fone de referência, tá ligado? É um fone que foi feito pra você obter referência do seu áudio O som que você vai estar escutando é realmente um som fiel, da forma que ele deve ser, tá ligado? Sem nenhuma alteração, sem nenhum aumento de grave, sem nenhum aumento de agudo Então o fone de referência, ele vai trazer o som como deve ser Pra quem mixa áudio, quem trabalha com áudio, você deve escutar o som do melhor jeito possível, do jeito mais fiel possível O fone de referência, ele tem uma resposta de frequências maior Basicamente ele consegue representar mais frequências, tá ligado? Mais frequências graves até o máximo, tá ligado? Tem mais frequências agudas até o máximo O máximo que o ser humano consegue ouvir, o fone de referência vai entregar O fone desse aqui não, por quê? Um dos motivos é porque o alto-falante que tem aqui dentro é muito pequeno, mano E alto-falante pequeno, uma coisa que você tem que ter ideia Alto-falante pequeno não reproduz muito grave Ele reproduz assim, o suficiente pra você ouvir ali, mano Mas não é um grave tão fiel, não é um grave bem representado com uma ampla frequência, tá ligado? É só algo pra você ouvir sua música, pá, você não é um técnico E os caras não estão entregando esses fones de ouvido pra um técnico de áudio ouvir E também tem muitas outras coisas, tem impedância, tem resposta de frequência, tem pressão sonora Tem muitas coisas que um fone de referência é melhor que isso daqui Com esse método aqui, basicamente eu vou estar ensinando como que faz pra você melhorar as respostas de frequência Mas tipo, questão de pressão sonora, de representação de grave Coisa que só um fone de referência vai ter Não tem como você chegar realmente a transformar um fone desse a um fone de referência Mas tem como você melhorar, tá ligado? Então, sem mais enrolação, o aplicativo que eu vou estar apresentando aqui pra vocês É o aplicativo Neutralizer Ele tem disponível pra Android gratuitamente Ele é bem levezinho, ele só pesa 1 mega, tá ligado? Você pode estar baixando ele facilmente E ele vai ajudar bastante Como eu disse, ele não vai simplesmente fazer que esse fone aqui se torne um fone de referência profissional Mas ele já vai melhorar bastante Ele já vai melhorar a resposta de frequência E fazer com que você escute um som mais fiel possível usando o seu celular Então eu vou estar fazendo a instalação dele aqui bem fácil Então ao entrar no aplicativo, a primeira coisa que você tem que fazer é estar criando um perfil Basicamente configurando um fone de ouvido Então, assim, por exemplo, eu vou usar esse fone de ouvido Mas vamos supor que você tenha mais de um fone de ouvido Tenha 3 fones de ouvido Então, você configura um, configura outro e configura outro Todos eles vão ficar listados aqui Tipo, fone de ouvido 1, fone de ouvido 2, fone de ouvido 3 Aí, tipo, quando você for trocar de fone de ouvido Troca de fone de ouvido, altera aqui o perfil Ele já vai ficar programado no perfil flat Pra você estar escutando o áudio o mais fiel possível, tá ligado? Primeiro de tudo, eu vou estar conectando aqui o meu fone de ouvido Conectei o meu fone Agora aqui eu vou estar criando um perfil novo Vou estar clicando aqui no mais Que tem aqui embaixo Dizendo aqui, ó, criar perfil Vou estar colocando aqui Fone JBL Que é esse fone aqui que eu estou usando, tá ligado? Já vou estar criando um perfil pra ele Você vê que ele vai estar alterando aqui Ele está pedindo pra aumentar o volume Tu clica em OK Ele vai aumentar E aí, o que você vai fazer agora nessa tela? Basicamente, ele vai estar reproduzindo as principais frequências, tá ligado? Frequência grave, médio grave, médio, médio agudo e acudo Ele vai estar reproduzindo essas frequências pra você E o que você vai fazer? Aqui embaixo, se você ver aqui que tem mostra porcentagem Eu posso estar rodando Quando eu rodo aqui, eu ajusto o volume Então, se eu abaixar aqui, eu estou abaixo E aqui fica alto, tá ligado? Então, eu vou aumentando, abaixando o volume E o que você vai fazer, mano? Você vai rodar essa bola aqui Até você começar a escutar Quando você começar a escutar esse barulho Que ele vai fazer Por exemplo, aqui eu estou na frequência grave Então, ele está reproduzindo uma frequência grave pra mim Então, ele vai ficar, né? Só que baixo Daí, você vai aumentando até você começar a ouvir Quando você começar a ouvir Quando estiver começando a ouvir Você para Aí, continua pra próxima frequência Então, aqui, eu vou estar mostrando na prática Então, aqui, está tocando uma frequência grave Deixa eu deixar aqui do jeito que estava, em 50% Então, eu vou pôr aqui o fone E vou estar aumentando até eu começar a escutar a frequência grave, ó Aqui, ó Bem no 62, tá ligado? Bem mais ou menos aqui no 62 Foi quando eu comecei a ouvir essa frequência E se você reparar bem na partezinha de cima Você vê que ele já deu uma equalizada Ele já ajustou aqui, ó Aumentou um pouquinho o grave Diminuiu um pouquinho aqui a alta frequência Porque ele já está trabalhando para deixar o seu som mais flat possível, tá ligado? Esses fones da JBL, eles costumam ter muito grave Então, por isso que você vê que ele não alterou tanto o grave Agora, o que a gente vai fazer? A gente clica aqui nessa setinha que tem aqui, ó Você vê que tem um 32 E do lado tem uma setinha Você clica nela Ele vai passar para a próxima frequência do lado Daí, você faz a mesma coisa Põe o fone E vai aumentando até você começar a escutar As frequências agudas são mais fáceis de ouvir, mano Porque elas são mais altas, tá ligado? Então, o que você vai fazer? Você vai abaixar Tipo aqui, ó Põe no zero E vai aumentando até você começar a ouvir de novo Ó Ó, então eu vou pôr bem aqui no 36, tá ligado? Aqui eu já estou começando a ouvir a frequência O que eu faço? Passo para a próxima frequência Aqui, ó Eu abaixo ela até o máximo E vou aumentando até eu começar a escutar Ok, aqui já está suave, tá ligado? Passo para a próxima frequência E faço a mesma coisa, ó Abaixo e vou aumentando Ok, aqui já está na altura boa Próximo Ó, você vê que essa frequência já é mais alta, ó Vou abaixar e vou aumentando Olha, aqui já estou ouvindo Passo para a próxima Esse aqui já é bem mais alta, ó Abaixo Aqui está suave Passo para a próxima Vou abaixando até ficar Bem no meio termo Entre não audível e audível Ok, aqui está suave Para a próxima frequência A última aqui Acho que é a penúltima É a penúltima Ok, bem Aqui mais ou menos, ó Vamos para a última agora Essa aqui já é bem difícil de ouvir Porque é a última frequência, tá ligado? De 20 mil hertz Ela já Na verdade aqui é 16 Mas ela é bem difícil de ouvir Principalmente em quanto mais velho você for De idade mesmo Quanto mais velho você for Mais difícil vai ser de ouvir frequências agudas Porque você vai perder na audição com o tempo, tá ligado? Então vou pôr aqui no 60 Aqui está suave Então basicamente Daqui você terminou Você foi passando de frequência em frequência Você viu que ele já desenhou aqui Todas as frequências, ó De cima e embaixo Daí você só clicando nesse Vzinho Que tem aqui em cima Clicando no Vzinho Ele está dizendo se você quer salvar o perfil Você clica em salvar E já vai estar parando de tocar o ruidinho que fica E já vai estar aqui, ó O meu perfil de fone JBL Já está configurado para esse fone aqui Quando eu for usar ele para mixar Quando eu for mixar com esse fone Eu não vou mais usar ele simples Eu vou vir aqui no aplicativo Então você vem nessa parte de cima aqui, ó Neutralizer e ativa Tive essa opçãozinha aqui, ó Ativando essa opção O perfil já está trabalhando Então a partir daí Eu já posso entrar no aplicativo Entro no FD Studio Mobile Já posso fazer meus beats, tá ligado? E lá trabalhando tudo tranquilinho, mano Porque agora o meu fone já está flat Ele já foi trabalhado aqui, ó As frequências que estavam altas demais Foram abaixadas E o que estava baixo demais Foi aumentado Para o meu som ficar retinho E ficar do melhor jeito possível Esse aplicativo ajuda demais, mano Como eu disse Isso não é uma parada que vai substituir Um fone de referência Se você tiver dinheiro Para comprar um fone de referência Vai ser bom, tá ligado? Muito melhor Mas tipo Se você não tem alternativa O que resta é você trabalhar Com o que você tem E melhorar o que você tem Então isso vai te ajudar demais Então como eu disse A partir daqui Está ativo Ele está funcionando Ele já está equalizando O som do seu celular Se você quiser usar Para produzir Você usa Se você quiser usar Para ouvir música Melhor ainda também Você vai estar ouvindo a música Do jeito que ela foi feita Para fazer E assim Se você produz pelo celular Eu tenho um curso Onde eu ensino Como produzir pelo celular Eu te ensino passo a passo Do começo ao fim Como que faz Para você produzir Eu te ensino a usar A DAW Que é o FL Studio Mobile Eu ensino teoria musical Como fazer beats Como gravar voz Sei lá No seu quarto Usando o seu celular Como que você grava voz Como que você faz a mixagem Como que você faz a masterização Como que você vende beats Como que você ganha dinheiro Produzindo pelo celular Eu tenho um curso Onde eu ensino tudo isso Está por R$29,90 Então clica no primeiro link Da descrição Para você estar sabendo mais Sobre esse curso Então espero que eu tenha ajudado Você de verdade Com isso aqui Espero que você tenha gostado E é nóis Falou, falou